Muitas mulheres falam que desejam um homem na vida delas, um parceiro. E aí elas chegam pra mim e falam assim, Lana, eu quero um homem muito sensível, um homem que faça tudo por mim, um homem que seja bem meu companheiro, que me acolha, que me compreenda plenamente. Então eu fico observando e penso, essa mulher não quer um homem, ela quer uma amiga, uma amiga. Aí chega aquele homem na vida delas, que não é um homem, é um menino ainda. É um menino que segue a todos os caprichos dela, é um menino que faz tudo por ela, é um menino que não consegue impor limites, são meninos que não sabem dizer não. E aí no início, ah, eu encontrei um homem perfeito. Ele é lindo, carinhoso, maravilhoso, faz tudo por mim, está sempre comigo, me compreende plenamente. É um homem bom. Só que depois de uns meses, essa mulher começa a cansar desse homem. Porque ele não é um homem, ele é um menino. Ele é o filhinho da mamãe. E aí, ela começa, ela, a ter que ter a energia masculina. Ela tem que estar mandando, ela tem que estar fazendo, porque ele não tem atitude, ele é passivo, ela acaba perdendo a libido. Ela não sente mais prazer por esse homem. Porque a mulher, ela tem libido por quem ela admira. A mulher precisa admirar o homem. Então, observe o que você está querendo. Porque o homem na energia masculina, ele não vai ceder a todos os seus caprichos. Ele não vai fazer tudo o que você quer. Ele vai dizer não. Ele é um homem. Ele não tem todo o tempo pra estar te respondendo, pra estar nos seus pés. Entende? Então, perceba bem o que você deseja. Beijo.